Nossa senhora, duro na minha alma, arrombado. Eu sou a Raulia. Eu sou a Gabriela. Fazer um maravilhoso. Hoje vamos tirar vídeos do Paulinho, que a gente quase nunca traz por ser muito grande os vídeos dele. Eu amo fazer, mano, todos os nossos vídeos que o Paulinho poste, todos os vídeos do Paulinho, a gente assiste jantando. A gente assiste escondido. Jantando, na real. Quando ele não pode, a gente não janta, sagrado. Não, mas a gente não traz por ser grande, cara. Mas a gente tá tentando tomar vergonha na cara e se organizar mais. Porque, tipo, minha filha fica com minha mãe e tal, tal, tal. Mas ela tá ficando um pouquinho com aquele tipo, não dá pra ficar com a minha mãe e não dá pra fazer fazer, entendeu? Com esse vídeo, minha mulher? Roubaram minha Brasília de TRP. Linhação do vídeo, um dos textos. Não. Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Mas... Pra gente... E aí, meu peixonata! Meu peixe, deixa esse carro uma bala. Deixa amarelo daquele modelo. Pode deixar trincando, chispando. Bota amarelinho, isso daí, deixa amarelinho. Nossa, carrinho bem mais ou menos esse daqui. Nunca chega nem aos pés da minha nova aquisição. É que acabei de comprar esse carro aqui também. Olha, não chega nem aos pés. Esse teu carro é um pedregulho seu que você quer saber. Mas eu não quero confusão com a sua pessoa e nem tô ofendendo a sua pessoa. Só o seu carro que é uma bomba aqui na cidade, sabe? É uma porcalheira. É uma comida lavagem para porcos. Uma lata velha ambulante. Uma giringossa. Uma giripoca. Olha lá a Brasília amarela lá que sai. Minha Brasília amarela Tá de portas abertas? Meu docinho de coco Tá me deixando louco. Foi você, minha pichula? Me deixou gostosão? Cantei errado, cara. Vou largar amarelo lá, meu peixonata. Daquele jeito que tava anteriormente, cara. Daquele jeito que tava gostoso, não? Isso! Isso, amarelo que dói até os olhos. Isso aí não é verde, não? Isso aí não é verde de limão? Eu tenho 350. Ô meu amigo, vamos trocar essa porcaria aí? Vamos trocar essa porcaria aí? Não, eu gosto desse carro. Esse carro é uma bomba, parceiro. Eu tenho foto com um desse aqui. Vou fazer um favor pra você. Vou fazer um favor. O cara rindo. Só um minuto aqui, tá? Entendi. O cara tá achando... O cara tá achando... O cara tá achando... O cara tá achando... Ele não pode precisar. Ele trancou o carro. Ô pera aí, cara. Tô roubando o seu carro. E aí? Tô morando demais, rainha, viu? Você é pago pra fazer o negócio direito. Tá entendendo, babaca? Essa é a cor mesmo. Você repara? Você repara uma coisa? Você repara que em cada cidade, por mais que todos sejam Paulinho, você repara que em cada cidade ele tenta traçar uma personalidade. Todo personagem da Space aí é um arrogante, babaca. É sempre arrogante, babaca. Repara só. Vai vendo os outros vídeos, é sempre assim. Não sei se é proposital, não sei, mas... Caraca! Que geringonça! Que preguiça! Caraca! O meu amigo, não dá pra tirar aquela lobo que tá ali atrás do carro, mas eu não curto muito esses produtos, não. Tem um negócio ali, sabe? De quatro e vinte, tá entendendo? Cadê, cara? O carro tá... O carro tá preto! Vai gastar o mesmo! Deixa eu não me irritar aqui já, meu irmão. Vou te dizer um negócio, viu? Que enrolação que é esse lugar aqui? Cadê? Deixa eu meter o pé num aqui. Toma! Só pra se estressar aqui, viu? Inditado! Vamos analisar isso daí! Tá indo o quê? Tá sinto graça, mano? Quê? Tá sinto graça? De graça não que eu tô revoltado aqui! O quê? De graça não que eu tô revoltadinho, beleza? Não vai botar perolado não, né? Vai botar perolado não, né? Perolado? Ah, bota o amarelo aí, manda essa cena aí! Amigo, é... Você pode diminuir um pouco o volume aí? Que tá atrapalhando o atendimento, tá? Como é que é? Por gentileza. Abaixar o volume é uma hora. Você pega teu rumo, seu cafajeste! Não, eu tô pedindo pra educação. Educação é um prato que se come freio! Nada a ver! Brincadeira, brincadeira! Oh, oh, me solta aqui! Me solta aqui que eu vou fazer um escândalo nessa mecânica! Eu vou quebrar tudo aqui nessa mecânica! Se o senhor continuar agarrando, o senhor vai voar um pouco! Eu tô fazendo nada! Me solta que eu tô pintando a minha Brasília amarela! Me solta! Para! 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 Eu não fiz nada, eu sou um tocete! Eu estou purificado! Me desalgema daqui que eu não sou nenhum cavalo! Me desalgema! Esse cavalo fica amarrado! No... No torço! Fala frita! Você vai para onde ela vai! Pai é tema! Eu vou parar! Parei! Parei! Parou! Agora,여gei! Existe mesmo, rapaz? Ele vai matar o nosso revidente. Ok, vamos tirar um bagulho lá do cara! É isso aí, doutor! Aí, olha! Ai, doutora, tudo bem? Eu não entendo também porque o pessoal quer fazer essa coisa Eu não faço nada com ninguém, moça Eu sou uma pessoa ingênua Por que você tá algemado, então? Eu sou ingênuo, doutora Eu sou ingênuo Eu sou um ingênuo, doutora de verdinho Por que você foi algemado? Porque esse cara Esse cara é um invejoso Palastrão Zé Bumba Que coloca essa maquiagem Halloween Pelo agosto Aí vocês tão brigando Já tô empenhado no ódio Chato? Chato Qual é o quanto aí, ó, Penelongo? Qual é o quanto aí, Penelongo? Não é esse, é aquele lá Ih, vai roubar O cara vai roubar minha Brasília aí, rapaz Olha aí, cara Vagabundo Agora que eu tô com a roupa, né? Tô de olho, safado Penelongo Pô, gente, roubaram meu carro Pior que eu tô falando Do 350Z aqui Esse carro é lindo, cara Mas tem que mexer um pouquinho, né? Dá uma provocada, né? Causando a discórdia aqui E aí, você me algemou lá Ou dá uma carona aí? Sabe? Por que você me algemou, cara? O que você quer fazer, cara? Por que você me algemou aquela hora lá? Ah, o maluco, ele é minha irmã, cara Aliás, mas você é o pessoal do meu primeiro, sabe? O mecânico ali é teu irmão ou o Cristiano Ronaldo? É Roubaram aí minha Brasília O cara roubou minha Brasília aí, ó Me ajuda aí O cara roubou minha Brasília, você entendeu, meu parceiro? Oh Oh Não dá, pô Parei, parei Vamos recomeçar, vamos recomeçar Ó, ó Guardei Guardei, peraí, peraí Vamos parar, vamos parar de confusão Vamos se juntar, cara Vamos se aliar, vamos se aliar É uma filha da puta, viado Peraí, peraí Tá tranquilo Você fez aquilo comigo Eu vou te perdoar, eu só vi Não, eu bravo, eu tô tão comendo Tem um monte de merda dessa vez Ela ia chamar a Demo pra você, cara Parou, parou Parei, parei Parou, parou Parou, parou É pra cara, parou, é 10 da manhã ainda A gente tá aqui pra você divertir Vou dar uma Marro pra você É que eu fiquei do ódio com você também, né, Patrinho Não, não, juro pra você Você tem a minha palavra, cara Não vou matar você Ah, parei então, parei É 10 da manhã ainda, vamos curtir, né Você tem uma pistola pra jogar na minha giripoca aqui, ó É, tá, tá Joga aí, rapaz Que eu vou descer a paletadura daquele botezão Que vocês acertam comigo Mas é, como é que você tá Eu vou ficar empenhado com uma saída Eita, com bolsa da escola, rapaz Meteu até uma roda de malandra Aí eu gostei, viu Você mandou ver, rapaz Cadê, o que você tem pra mim? O que você tem pra mim? Gastar os aqui pra serrar Você tá em carro? Eu acho que é de Portuga que conheceu eu, gente Tá muito gente boa aqui Deixa ele, deixa ele Aí, rapaz O cara, o cara pegou a minha Brasília Acabei de pintar É, o cara tem conhecido ele mesmo Mas o bom quando um cara, a pessoa conhece O problema, o problema é de vez nem reconhecer não O problema é quando você reconhece Você começa a facilitar as coisas pra ele Isso é ruim, acaba a gameplay dele Ou então, quando o cara quer atrapalhar E reconhece que quer atrapalhar Ou então, o cara fica falando no vídeo Ah, Pauli, isso quebra vibe, tá ligado? Agora, quando o cara conhece Finge que não viu, tá ligado? Aí... Você tá no carro mais potente do Brasil, meu amigo Pegou teu carro pra quê? Você é de Portugal? Você tem consciência do que é uma combosa Do escolar Com o símbolo da Volkswagen No lugar da letra O? Você não tem nem noção O que que é isso daqui? Vai pegando, então Vai tomando, olha aqui Vai tomando, vai tomando, Portuga Vai tomando, olha aí, vai segurando a sensação Essa aqui é a sensação 300 km por hora Fórmula 1, meu amigo Nossa Isso aqui é o potência máxima 780 gavadas Ela marcou a pifo ali, ó Ela corre no mesmo? Eu também Você passa com isso aqui, você rebeta uns 70 Aí, ó Você tá doido? Você não conhece isso daqui Olha Eu vou falar que você não foi ela Não, ela não tem não Não, ela não tem não Isso aqui é uma máquina matífera Só três peixes Isso aqui faz xixi na mão de criança É, o barato é louco, rapaz Isso aqui, ó Oi, oi, oi Isso aí é colada É, tá brincando? Meu Deus Você tá duvidando ainda, né, cara? Olha como Olha como funciona A colisão de uma combose escolar brasileira Sai da roupa, bachada E essa continua Impecável Impecável Sai da roupa, bachada Cabo 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 Mano, todo mundo tem esse carro aí insuportável Tem esse carro, essa Esse técnico aí Eu não vi um cara de uma Brasília aí, não? Pega alguém do seu tamanho aqui, ó Não, relaxa É só doerra, deixa eu te perguntar, meu amigo Você viu um cara de uma Brasília aí? Vou atrás dele aí, eu vou até pagar quem tá aqui O cara me provocou ali, meu irmão Roubou a minha Brasília, na hora Isso aqui é blindado, você quer vir aqui? Bora, eu preciso pegar uma arma Vamos ali, ó, vamos, chega aí, chega aí Ele vai roubar O cara mexeu comigo, cara Não pode deixar desse jeito O ódio, o ódio impregna O ódio impregna O ódio impregna O que? Vamos comer aqui, cara Mas outro carro? Agavoso Vendo como é que se conquista um brilho da... Tá trancado Entra aí agora eu Cabo Cabo Quanto que eu não gosto de fazer isso? Bora, meu irmão Bora, meu irmão Entendeu? Foi só eu fingir humildade aqui Pedir ajuda pra ele Ele quis arrumar confusão com os outros Quero arrumar confusão com nós Mano, todo mundo tem esse carro É chato pra caramba Vamos comer, viu? Continua a caçada aí Vamos comer É chato pra caramba Boneta Ah, mano Só quero forçar É o cara da Matei Foi o que roubou de ser carro, não foi? É mesmo? Não foi esse cara aqui? É, foi eu, cara Você tá louco? Pelo fulho Não Foi eu Foi ele que roubou meu carro? Eu não sei se foi ele que roubou meu carro Ela até que todo jorna Foi eu, não Foi eu, não Cuidado com essa moto mais pro dia aí, hein, Peixãoelta Peixãoelta Pera aí Não sei não Deixa eu confirmar aqui Se foi ele que matou Que roubou a minha Brasília ou não Gente, vou dar uma olhada aqui na gravação Ver se foi esse cara que roubou a minha Brasília Ah, lembra Desculpa aí se eu tiver meio rouco aí Que eu tô meio rouco mesmo, viu? Tô usando a garganta aí no fim de semana Ai, gente Olha a roupa do rapaz aqui Que roubou o carro Bratva 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 é aquela Aquela fada O cara que roubou o meu carro Tá com uma roupa do Bratva Lembra aquela foto que eu tinha ainda? É Bratva também, né? Bratva? Oh, mas você não... Como é que é que você fala bebê que você fez aí? O quê? Você sabe imitar brasileiro, cara? Carioca? Carioca? É Tira uma foto nossa aqui, ó Imita o carioca aí, deixa eu ver Ah, não sei não, cara Não sei Imita aí o brasileiro, deixa eu ver Brasileiro? É Brasileiro? O que você quer que eu fale? Fala aí, então Imita aí, a gente vê e peca o sotaque português e fala com o sotaque brasileiro, deixa eu ver O sotaque português é assim, ó Olá, tudo bem? Como te chamas? Não, esse eu sei, agora fala com o sotaque brasileiro E aí, peixão? Olha aqui, ó Toma! Cadê? Eu não gosto de estrair, não Vou descer a chumboca nele Não, não, não Descer a chumboca nele, deixa a chumboca nele, português Deixa a chumboca nele, cara Chega aí, meu amigo Olha, você tem prazo pra reiniciar A animação, que pode ser fazer duas animações no outro lado Você acha que não vai fazer alguma coisa que eu sei? Jamais! Vem cá! Deixa o carro lá Vem cá! Meu cara ainda vai roubar o carro dele, deixa eu ver Vem cá! Acontecer nada que você não Fique tranquilo Desespero Relaxa Eu não deixava, não Eu não deixava Relaxa Deixei bater uma vez, só foi assim Morreu? Quitou Quitou lá, fechou o jogo no PCD No computador, né, safado Aí não abalece, não Vamos sair daqui Vamos sair daqui e ir atrás da vingança Onde é Bratva O cara que roubou a minha Brasília amarela É do Bratva O engraçado é que o cara roubou a minha Brasília Sendo que eu não tava fazendo nada Pra atrapalhar ou incomodar Ninguém da mecânica Aham Tô vendo aí, cara, tô roubando o seu carro Não tem que me meter o pé num rio Só pra se estressar aqui, pessoal Desculpa aí, viu? Abaixar o volume é uma hora Tem que ter um rumo, seu cafajete Meu amigo Portugue Eu acho que o meu estilo vingativo já tá feito Lembra a primeira roupa da Dilla? Não fala não Não fala não Ahn... E aí? Tão fazendo o que aqui na minha loja, hein? Essa loja aqui é tua, irmão É minha Eu não sabia Tem que pagar uma taxa pra entrar aqui Oh, maluco, já vi a calça dela aqui? Olha o nome na calça, irmão Quer dizer, Bratva, aqui na sua calça Então, eu vim trocar Os caras tão folgando em mim Ah, é? Ah, é? Você tava na minha casa lá, cara Os caras é folgados Ah, é? Então... É mesmo, Bratva Você tava na minha casa que não era? É Eu tava na mecânica lá? É o quê? Você tava na mecânica antes, doutor? Não Era você, né? Eu vi você lá com essa calça aí Sim, sim Esse cara é do Bratva e vai tá mentindo pra conosco Para conosco Eu não, eu não gosto nem de ser na sua acção Os caras tão folgados É, acho que ele tá trocando um jogo O pessoal da Bratva e vai dar pedido pra cá Ah, é calça Ele tá achando, fazendo a gente de palhaço Você acha que nós é palhaço? Batom Você acha que nós é palhaço? Ah, você tem a massa Fala, fala a verdade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você é Bratva, né? Eu não, nem gosto de... Você é Bratva Você é Bratva? Ah, ah Não, mas... Tá um gemado, seu Bratva Que isso, cara Você é da gangue que provocou eu e meu amigo Ah, é bem, mano? É, mano, eu acho que era você que tá... Eu nem gosto desses gangues, rapaz Eu nem gosto dessas gangues, rapaz É ele, é ele Você tá fingindo de besta Não sou eu não, cara Tá achando que a gente é palhaço Ah, e tem uma matéria de facção ali, ó Viu? Ah, ah Você vai começar a falar Quem que é o líder lá do teu grupo? Vamos começar a desembolsar as palavras da que a gente vive Oh, cara Quem é o proprietário do Bratva? Ah? Ah? Hambúrgito Quem é o proprietário do Bratva? Rapaz, você tá querendo entrar num... Num conflito especialista aqui Te levar pra ter uma conversa, viu? Você vai ver só o lambari Mentira, não vai pro nosso Ninguém é que é besta, não Eu não mento, não, pai Eu sou mentiroso, né? Eu vou te levar pra conhecer Não me joga lá Não me joga lá Não dá pra subir, não Tem que largar e... Aí, cê sabe Vai, sobe aí Que isso Não tem como eu subir hoje, mano Vai, sobe esse lugar aí Não, você consegue... Oh, cê sobe na escada Não acorda, pô Não, não vou jogar nada Vai, sobe lá Vai, sobe aí Senão cê vai tomar tiro, viu? É, dá uma volta só Minha vida na cara É Isso Sobe aí com essa buzafa aí Ah, o cara se metou, cara Olha aí Vem com o Portuga O cara vai roubar o carro, Portuga Parado Parou 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 Agora cê subiu tudo Cara, eu vou te matar, cara Cê tá dizendo Eu vou te matar, doido Eu vou te matar O Portuga fica ali embaixo Você acredita? E agora, mano? Não vai te levar Aí, agora eu vou subir Agora eu vou subir O Portuga fica, pô Vai dar uma ponta pra mim você É, claro Ele vai tentar me derrubar Deixa ele tentar pver Fica aí embaixo, aí Sabe, você vai desrespeitar mesmo, meu amigo? Nós ia ter uma conversa sadia Eu nem ia te matar Fala com você, Matheus Ô, matou não, cara Eu nem sou da Brat, mano Eu sou da Brat, mano, não, cara Você ia tentar me matar, né? Você ia tentar me derrubar aqui, né? Eu nem tenho arma, revista, eu Não, eu sim Mas eu ia só te perguntar O que você ia tentar Você ia tentar matar nós, né? Hã? Eu nem tenho arma, revista, eu Eu nem tenho arma Tenta matar, né? Canta, 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 canta Não, cara Tenta matar, eu vou te matar Eu vou te matar Calma, calma Eu vou te matar Não, 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 não Canta aí O que é que é o teu? Vai, começa a desembolsar Desembolsar, brasileiro, né? Suja O que é que você foi fazer? Que eu sentar com essa carta Você é uma saboína do Brasil, cara? Que vai matar Então, mano, eu coloquei a calça É muito específica pra você achar ela Simplesmente, por coincidência, ela é a gente Começa a falar Oi, ela era bonita, mano Ah, chega É bonita É mentira? Isso mesmo, patineira Não, mano, a calça era bonita, mano Aí eu coloquei a calça Porque ela era bonita Aí os caras do nada começaram a ir atrás de mim, mano Corre, tia, avô Corre, tia Toma Não, aí o cara falou assim Você tá com a calça da família Você respeita, cara Você tá com a calça da família Você tá com a calça da família Aí eu fui tirar Ah Você não é deles, meu? E o carro que você falou Eu vou bolar, mano E o carro que eu vou bolar foi você, não foi? É, você falou o carro É, o carro Não, eu sou o carro não, rapaz O carro? Corvo? Não, não, do seu corpo não Cristiano, eu acho que ele tá falando O outro cibernete, né? É, eu tô falando O outro cibernete, né? Deixa eu ver se você tá falando Mas eles acham que ele ia dar pra cá O carro, mano Mano, se você for falar a verdade, cara Você salta desse... Aqui agora E eu salvo você lá, mano O que é isso? Calma aí, cara Calma aí, pato Você tá acelerado Então você vai ajudar a gente A fazer um ataque cibernético Naquela casa... Que casebre deles Então vamos, então Você quer ir não? Olha lá, entre um veículo brasileiro Ele será removido em cinco minutos Abandonaram meu carro na rua Ele vai voltar em cinco minutos Mas agora é um problema pessoal Pega aí esse taco de golfe aqui E joga na tua mão Mostra que você é o cara, então Você usou? Ué Bicho, eu tô em novato Meu Deus do céu, aí nasceu Você tem que entrar numa facção, cara Calma aí Ah, ele não pode? Acho que não É, nós já vai... É, ele não é do Bratma, então, mesmo Não, não, não É, também nós foi burro Não, não, não Eu mataria ele Ó, gente, ó como sacanear o cara, ó Pra ele machucar, ó Opa Ele não sabe fazer isso não Ele não sabe, cara Você não tá de roubar, hein Ele fez agora de... Bora, dinheiro, bora, dinheiro Bora, meu filho Já tô sem voz aqui hoje Já gritei a noite toda Você deixa eu na loja de roupa? Por favor Na loja de roupa, nós vamos quebrar os Bratma Entra aí, sujeito Volta pra roupa aí, cara Ah, isso já tá com a roupa, mano Entra aí Ah, eu vou com vocês, então Cara, você tem que ter mais imponência aqui Vamos matar o cara Ó, você vai morrer aí, ó Vai tomar tira A porta saiu Vai na rua, vagabundo Esse carro já parece que vira à toa, né Cê acha? Não acho não Pô, você não viu nem que bateu Já quase virou? Então, ele quase vira Não vira essa praga desse carro É, isso aqui tá suave Mas dá pra tirar de dentro pra fora Não dá? Isso aqui é roubado pra caramba Tá, tá Aham Então vamos picar tiro neles lá Pode descer o fogo, viu? Prega fogo neles Prega fogo Pode sentar o laço Nossa, espera no jeito Espera chegar Espera se acumular Nossa, fizeram varia aí, né Já tem uns boito aqui, cara? Ah não, tão dormindo Faz quanto salário Oh, é Ih, que tão tomando sol, rapaz Olha lá, cara do Brasil O cara já tá mancando, ó Esse vídeo é blindado mesmo? É 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 O cara aqui, ó Por vocês, é um ladrão de Brasília Ah, tudo brástico É ladrão de Brasília Quero ver se o cara não foi daí Só botou a blusa Mete fogo, mete fogo, porfuga Vai Aí Ai, não tem nada de nada não Vai lá, ô novato Hum? Ah, já tá morto, cara Ele tá tomando sol Olha o cara aqui, por todas as ideias, meu, mano Você quer ir lá não Calma aí Cadê? Tem mais? Eu tô empolgado Ali é o cara ali atrás, ó Toma 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 Você matou? Mano, os cara... Mostrando pra nós lá dentro, tá vendo? Vai lá chamar o cara, vai Vai, Portuga, tua vez Eu acho que ele tá dormindo também, cara Eles deixam dormir na animação pra poder não cair, ó Sei lá Ai, não dormina, não É É Eu acho que é aquele cara ali que roubou o carro Tinha um cabelinho aqui O cabelinho era pra... Vou meter bala lá dentro, Portuga Entendeu? Tá tudo dormindo em pé aqui, cara Tá atuando no escoço Quer ligar ele? Opa! Pega tudo que eles têm, pega tudo que eles têm Aproveita, aproveita Tá tudo dormindo em pé aí, tá? Pra achar que é vaca, é? Ó, tem faca pra nós, rapaz Prega fogo, prega fogo A minha Brasília já apertou Mas aqui é pessoal Tem mais um aqui em cima aqui, ó Tudo dormindo, cara Caramba Caramba Tô armando o salário Provavelmente Ah, fica só Olha tudo... Com a bolsinha do Michael Azalski Do Montes Sial Ficou tudo aí, ó Poderoso Bagual Era o que eu ia falar pra se baguar, ó. Ó, tem pistola aqui, ó. Peguei. É a casa do meu irmão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bogencut. Tudo dormindo em pé aqui. Se prepara. Mais um. Que isso, essa vingança mais fácil, mais satisfatória. Ui, que bom dia. Mais satisfatória e rápida que eu já fiz, olha aqui. Caraca. Não tem mais pra cá, o Bolt. Lembra que tu não dá aí com o computador ligado? Pelo jogo, olha lá, ó. Olha o que acontece aí, ó. Vão acordar e vão entender nada. Deixa eu andar com a arma na mão, que se pontar o Matheus, eu dou uma capeceada pra trás. E pechincho e ele não tiro. Rezaram? Olha o outro. Fiquei lá no norte. Fiquei lá no norte, entre o norte e o... Igual um porco na sede natal com uma maçã na boca. Vingança realizada, rapaz. Tome. Ah, isso aqui é gringo. Oh, 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 oh. Chega aqui, chega. Tem um cara lá atrás dessa casinha aqui, ó. Eu fugi lá pra trás, ó. Correu? Vou meter bala nele. Mete bala nele. Esse é o que? É de um celular Não tem celular Foi fingir de parado também Isso é que eu chamo de vingança Muito bom Ei, essa casa aqui Essa casa aqui tem uma passagem subterrânea Já viu? Tem, não Como é que é essa? Eu já vi Mas não sei onde fica Deve ter umas escadinhas aqui Vamos achar, vamos procurar Eu já não sabia Tem Achou de cara Você é esperto A escadinha fica do lado Opa Com arma na mão ainda Receba Tem que falar Parece que tem alguma coisa Tu pensei que era um ou outro que tava lá na casa do caralho A porta tava na nossa cara hein Ó tem um vinheta aqui ó É que aqui do lado tem vinho Eles produzem vinho Produzinha né Olha o seu médico Eita aí sim pai Tô precisando de um remedinho meu bom Tem alguém machucado, alguém ferido Não tem ninguém machucado não Tá tudo bem tranquilo aqui viu Tá de boa Tá de boa Ah é, foi engano É porque o cara aqui tinha morrido Tá ligado? Aí nós tava procurando o médico Só que já levou ele pro hospital já tá suado Não tem ninguém morto aqui não O cara lá atrás É isso então viu Disponha viu meu pé Apesar só chamar ele viu Obrigado Bom trabalho lá E viva a medicina Medicina por amor Foda Bom trabalho Medicina por amor Foda Bom trabalho Ah esse cara é muito legal Matando o povo Matando o povo Vambora Vambora Peraí 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 Ai o braço Peraí Caralho Peraí Vambora Com certeza o dono da Brasília lembra que ele fez Ele já saiu do motivo Mas por que que você não gosta da Brativa rapaz? Porque roubaram a minha Brasília amarela Tinha acabado de chegar na cidade com a Brasília é top, chique, no último Mas a vingança foi feita aí ó Tudo feito, tudo feito Isso que eu chamo de vingança Muito bom viu Isso é muito bom gente Isso foi muito bom Hoje deu tudo certo Turma Oca Muito obrigado a presença de vocês aqui nesse vídeo. Tudo saiu muito bem dessa vez. Aproveitando a cara de descer a doze, pra quem não sabe, eu fui no De Noite com o Danilo Gentili. Lá no SBT, eu fui no... Na terça-feira, eu acho que eu vou passar até semana que vem lá no ar. E aí vai sair também, vai... Eu vou deixar avisado lá no Instagram, o dia que for no ar, eu conto com todo mundo lá. Eu tô muito feliz, foi divertido pra caramba. Então vamos lá, primeira vez, topado. Ele fez o negócio no camarim. Falou pra Paulinho, olô. Fica lá no dia, cara. Fala no negócio de comida, um monte de televisão, é isso. Vamos lá no ar, né no dia, vambora. Dá uma chuperingada no like nesse vídeo, curte o vídeo. A hora que você segue, dá uma força, mas dá uma ajuda pra nós que não tem ideia. Se inscreve no canal também, que estamos quase chegando. A marca de 5 milhão, tá tudo dando certo, né? Muito obrigado a todos aí, obrigado, viu gente. De verdade mesmo, muito feliz aí nessa fase. A vingança aconteceu hoje, agora a Brasília amarela, infelizmente, né? Na verdade, ela já voltou pra garagem. Infelizmente, ela não teve tanta presença nesse vídeo. Ela precisa voltar no próximo. Comentem aí o que eu devo fazer com a Brasília amarela no próximo vídeo. Cara, eu adoro vídeos assim, de vingança, cara. É muito engraçado, mano. É melhor. Porra, porra. Você... Esse é o próximo vídeo, eu podia fazer o... Ficou frio com a Brasília amarela. Ficaria maneiro. Ou então, voltando lá na Brat, tipo, a Brasília amarela. Brasília amarela. Nossa, imagina. Tipo assim, sabe? Ficaria maneiro. Mas se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, vocês gostaram. Se gostaram, vocês gostaram do canal, sei lá. Um abraço. Beijinho. Valeu.